A minha planta está infestada de coxonilhas de carapaça, venha ver... Pois é, amigos, eu tenho uma planta pé de elefante que confesso que não cuidei, não dei valor, vacilei, fui moleque. E daí um monte de coxonilhas de carapaça tomaram conta dessa prantinha, coitada. E quando você vê essas manchinhas nas folhas, parece que se trata de um fungo. Ah, se trata de insetos parasitas. E ela é chamada de coxonilha de carapaça devido à sua aparência, então elas possuem essa camada protetora de cera na casca que cobre o corpo delas. Também tem espécies de 100 carapaças que acham mais fofuchas, Mas e daí pra eliminá-las fiz uma solução de vinagre com detergente, e já salvo essa dica, e esfreguei com uma escova por toda a plantinha. Dessa maneira elas saem facinho, e essa parte é super satisfatória em limpar e arrancar fora essas desgraçadas. E daí depois que limpei cada folhinha, é só lavar a escova, e você pode escovar os dentes de novo com ela. Fica a dica de nada.